Ei, eu falei com esse cara há 10 anos atrás, quando ele começou em Chicago Fire. Agora tem Chicago Fire, Chicago Mad e um Chicago PD. Hum, como é isso agora? Quero dizer, Chicago é sua cidade? Eu me sinto como uma viagem a Creek Buffer. Estou apenas falando coisas, mas é verdade, é minha casa. Eu lembro que em março de 2012, o Dick Wolfman, e a gente estava indo, eu deixei uma ferramenta de bombeiro cair no rio. Mas as coisas, as pessoas cresceram, as pessoas evoluíram e aqui estamos. É verdade, e eu me lembro quando você era grande. E o tempo passou, as pessoas cresceram. Eu me lembro que você era grande. Agora eu estou aqui há uma década. E eu tenho que dizer que está sendo muito bom. Eu amo a cidade. Eu a conheci através do meu trabalho, os Light Souls Norte e também a parte Oeste. Você esteve no lago? Sim, eu estive no lago. Aliás, eu quase me afoguei no lago. Bem, você é o dono das quartas-feiras na NBC. Espero que tenha um novo episódio, eu adoro ver. E que venha um novo episódio, nove ou oito. É muito bom falar com você. Espero te ver novamente. Eu respeito muito esse trabalho que você faz. É sempre bom ver você. Ah, ok. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado.